Música 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 Bombocleto Música Música Fazenda, qual que o significado do bombocleto, mano? Eu não entendi até hoje, véi Tchancho Tchancho, já me vou, wei Já me vou a chambear, wei Se alguém se mete, wei Le parte sua madre bem maciço, wei Le parte sua madre, Tchancho Oíste, tu parte sua madre e não se meta, wei Que porra é essa, véi? Que bizarro, mano Filho de pitbulls aqui? Tchostalo, curva Blinker curva Blinker curva Vai quebrar Fixe-se Otovo, mecanique 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 no final da mesma parte, véi Tchancho 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 Moleque, não acorda, mano Caralho Ai C'mon, man, what the fuck is you doing, cuz? Fuck! O foda desse áudio, mano, é só lembrar o Snoop Dogg ficando puto, mano Cê vai, véi, não dá, véi Fine Andre Boa, mano, é só meme podre, véi Por que que eu to rindo disso, cara? Por que que eu to rindo disso, mano? Meu deus, véi. O que foi essa, véi? O que que é isso, mano? É. Pena que eu não tenho nenhum desses, então tá tudo certo, mano. Mano, quem lembra que essa porra era hype pra caralho, véi, os vídeos de tela dessa porra, véi. Nossa senhora, que horror, mano. Sim. Eu juro que ao invés de pensar a atenção na legenda, fiquei pensando a atenção no bombocleto, mano. O Roche trouxe-me o hat que eu preciso pra esse stream aqui. Esse é o meu alter ego. Anitta Max Win. Anitta Max Win. Anitta Max Win. Ora o Dre que é um viciado, mano, em aposta, véi. Caralho, véi, Max Win. Vai se fuder, véi. Fica fazendo voice de animizinho, mano. This is my alter ego Anitta Max Wynn Anitta Max Wynn Yo, a money made that money are moving up Money make it move Drop money now in my money, I see it move Bombocla Yo Brotero Pussyclat Mano, o que que, oh mano, meu deus Que que é bombocla, mano, sério Quem me manda atrás dessa porra, velho, por favor Oh Mentira Da hora, da hora Oh, a respeito, mano País muito burro Cadê o do Brasil? F***ing fall I just wish I had a huge cock But every day I wake up I look down I can't even see my cock Steal the new NBA in-season tournament cup Ok Ok Go, 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 go Go, 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 go Hey, I think there's a trophy down there Yeah Yeah We just gotta take it for a little cleaning Wait, wait Just keep walking Oh 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 no Go faster, go faster Wait, wait, wait Before we leave, go check out the NBA in-season tournament They will not begin this coverback Dog jump scare Rapaziada, por favor Vamos começar a postar uns meminhos um pouquinho melhor, velho Um pouquinho só, velho Puta que pariu Tio Não atende não Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó True, mano É, é sempre uma lor muito foda, velho Salute Todo dia, velho Todo dia Todo dia Cara estranho, né Pedralha estranhalha, velho Todo dia, velho Salute Frio na barriga Já aconteceu, velho Lembranças Nossa, que depressão do caralho, velho Essa porra é true demais, velho Cachorro com uma fami... Ih, fodeu Eu tenho que ler Cachorro com uma família amorosa Um tempo sobre sua cabeça Três pessoas por dinheiro Da primeira oportunidade Que vem a porra da frente aberta Verdade Retornalmente eu Geme meu nome, geme Falando do Oh, papo reto, mano Sinceramente Caralho James Que de pilébio da porra, velho Que de pilébio da porra, velho Que de pilébio da porra, velho Meu deus, mano Só pra rever Meu mestre, quando precisamos Esse vídeo não, velho Esse vídeo não Esse é um clássico, cara Nossa, meu deus, mano Ah, eu sério Tontei, mano Nossa, mano Meu mestre, quando precisamos Ai, meu deus Filha da puta Holy crap, I'm in Fortnite Oh, my gosh This is so Freaking Epic Holy crap Solid Snake Ah, Peter Welcome to Fortnite Você vier pra casa Passa na padaria Traz pão, por favor Tem uma moça Aqui em casa Tá dizendo Que o nome dela É Cláudia Falou que tem um esquema Com você Que história é essa? Eu não tô Eu não tô entendendo Eu não entendi Que história é essa? Não sei, mano Que história é essa? Cláudia Eu também não sei Que papo é esse? Não tô entendendo nada Não, não é nada, não Era só pra ter certeza Que você ia ver A mensagem do pão Ia trazer pra mim Ai, que susto, cara Que susto Porque eu falei Como é que a Cláudia Tá lá em casa Se a Cláudia Tá aqui comigo A Cláudia Tá aqui comigo Não tem como Ela tá aí com você, né? Tubinho Eu tô aqui na padaria Onde você tá? Não Eu tô no serviço ainda Mas já que você tá na padaria Aí Já leve o pão Que daí Eu não preciso Pra sair Eu vou direto pra casa Dá rapidinho, rapazinha Só pelo bem Lembranças de guerra Olha como é que é gostoso Esse pão, mãe Olha que delícia Gostoso de mim Flávio Quantas vezes eu já falei Que você para de me atrapalhar Que delícia Que que é isso? Aranha Não vem você Que esses vídeos bobos, né? Nem que bobeira Mãe, é aranha Que bobeira Mãe, olha essa receita Flávio Não gosta de ver bobagem Receita é minha opinião É uma receita, sério Olha a receita Viu? Viu? Viu que é receita? É Não, Flávio De novo Eu não quero dessas Porcaria Não Mãe, olha só que Olha só que belice Olha Olha Chega Chega O de Jesus aparecendo Foi melhor, mãe O de Jesus acabou comigo, velho De novo Eu não quero dessas Porcaria Não Não me foge, velho Caramba, muito Isso não é E ele é preto Não me foge, velho 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 A gente tá numa pressão Porque a gente já fez muitos conteúdos Muito perfeitos pra internet É, que triste isso, né, cara? Sério E aí, hein? E aí, faz o quê? Não, mantém, mantém Tá bom A gente vai ter que transar da próxima vez Ficar pelado assim, né? Que isso Da hora Da hora, mano Perfeito Essa é a merda mesmo I'm bisexual Which means I like sex And sex How I feel is after 3 beers Oh, esse Esse Mano Que drone absurdo Esse cara do drone é muito foda, né? Cê é louco, mano Eu já vi muito canal desse mano Ele é absurdo, velho Os gatos é a base de luz solar De luz solar, é pra caralho Ele é bonitinho, né, mano? Oh, meu Deus, velho Ai, caramba, mano Tá bom, rapaz Eu vou ver se tudo não O pior é que eu vou comprar uns desses, hein? Eu vou comprar uns desses, hein? Oh, a vontadezera, velho Música